Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo os melhores momentos do Faro desta semana aqui no canal da Nova Brasil FM. Muito prazer, eu sou Fabiane Pereira, os melhores momentos da entrevista que vai ao ar no rádio estão aqui no YouTube, estão só aqui no YouTube. E hoje você vai assistir aos melhores momentos de uma entrevista muito especial com o cantor, compositor, um dos rappers mais importantes do Brasil. Aliás, ele é um dos nomes mais aclamados do rap mundial, pois é, ele é de Minas Gerais e ele foi indicado a uma das maiores premiações do rap recentemente. Hoje a gente vai conversar com o Jonga, chega mais! Faro Nova Brasil Oferecimento Natura Musical Nos encontramos na Música Alta Fonte, uma verdadeira parceira da Música Independente. Está na hora de eu chamar para a roda uma das mentes mais brilhantes da nova música brasileira. Ele é um artista espetacular, eu não vou fazer muito rodeio não, vou chamar ele logo para a roda. Seja muito bem-vindo, Jonga, meu querido, como você está? Então, eu estou vivendo, sobrevivendo e feliz também, porque, querendo ou não, eu tive a oportunidade de ver um momento muito legal da minha família, assim, nessa pandemia, né? Eu acho que o lado bom que eu tirei disso tudo foi isso e estou aprendendo bastante, sabe? Estou aprendendo muito, aprendendo muito, muitas coisas que eu acho que não estava dando para prestar atenção, porque eu estava sempre na correria de estrada. Estão vindo agora, muita responsabilidade que eu resolvia imediatamente ali, pô, paga isso, resolve isso, só resolve lá, vai, sabe? Agora está mais na porta, assim, eu estou vendo mais de perto as coisas acontecendo, então, eu estou aprendendo muito, sabe? Que loucura, né? Jonga, eu já te falei isso pessoalmente, mas eu vou repetir aqui para mais de 400 cidades que estão nos ouvindo, que você é uma das mentes mais brilhantes dessa geração e é uma alegria ser sua contemporânea e quase conterrânea, porque a família do meu pai é toda aí, ó, pertinho de você, de Nova Lima. Você lançou, mais uma vez, no dia 13 de março, um disco, que é o seu quinto disco de estúdio, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Nu. Esse disco, ele foi todo concebido durante a pandemia? Sim, esse disco, ele foi concebido durante a pandemia e mais no final, assim, de 2020 para o começo de 2021, né? Eu acumulei muitas experiências positivas, como eu te falei, né? De perceber o que era importante para mim de perto. Experiências negativas também, sabe? Eu acho que, inclusive, tomei umas atitudes erradas e tal na minha vida, ano passado. Tive problemas com pessoas próximas, sabe? Aconteceram algumas coisas graves que eu falo em toda entrevista, que eu nem quero falar muito, sabe? Aí, esse disco, ele veio do nada, sabe? Foi, tipo, mais para o final do ano, eu comecei a refletir tudo o que tinha acontecido comigo. Falei, vai, preciso falar disso, porque já não vou ter show, já não vou ter nada, eu preciso falar disso, pelo menos, para tirar isso daqui de dentro, sabe? E é um disco que, diferente de todos, ele não é muito pensado para show, ele não é muito pensado para isso. É um desabafo, enfim. E nos números tem dado muito certo, sabe? No primeiro momento, principalmente foi o disco meu que deu mais certo até agora, no primeiro momento. Agora está estabilizando ali e tal, mas eu acho que é um disco que, inclusive, as pessoas vão entender e abraçar mais ainda a ideia no futuro, sabe? O disco anterior sempre vai ser o melhor, o jungle de ontem era menor também, 1% a menos humano por dia e dias, já vivi mais de 100, eu só queria comida no prato do povo, que é o povo que fabrica o prato, e muitas vezes não tem telefone, vai ver que a polícia não tem nem ligado, sendo direto... Conta para a gente um pouco, me dá a mão, me dá a mão, qual foi a mensagem que você quis passar quando você começou a escrever essa música? É, o nome do título, não tem nem muito o que explicar, me dá a mão. Tipo assim, eu acho que eu estou precisando de ajuda, igual eu estava falando agora que está todo mundo precisando de ajuda. Então, várias vezes, mesmo a gente se conformando um pouco com a situação, que é uma coisa triste, a gente começar a se conformar com uma coisa tão triste, sabe? Então, mesmo assim, tem hora que a gente fala, não, cara, eu não aceito isso, mas ajuda aqui, vamos sair daqui junto, vamos quebrar tudo, vamos para cima. E eu acho que me dá a mão, uma mensagem de reflexão minha, assim, o disco inteiro fala da mesma coisa, né? Eu acho que, é tipo assim, cara, o que você está fazendo para resolver? O que você está achando dessa vidinha que você está levando e acha que é do caralho? É isso, eu acho que me dá a mão sobre isso e é um pedido de ajuda ali, disfarçado atrás de um love song, de uma música de amor, uma parada leve. Então, estou ali dialogando com a minha companheira, que é a Malu e tal, então estou ali dialogando com ela naquela música. É tipo assim, vamos lá, né? O Jonga, por mais humilde que você seja e você é de fato, receber os elogios que você vem recebendo nos últimos anos e os prêmios que você vem recebendo, e o Pedro Bial, o William Bonner, os maiores, né? Os mais importantes, os mais notórios jornalistas do Brasil te referenciando. Com uma obra voltada para o antirracismo, o rapper mineiro Jonga é o único representante brasileiro num prêmio internacional de hip-hop. Como é que você lida com sucesso? O que é sucesso para você? Você ressignificou essa palavra antes de ter sucesso? Ah, sucesso é um dia ser elogiado pelo William Bonner e no outro todo mundo jodear isso. Porque você fez alguma coisa que as pessoas não concordam ou não gostam, sabe? É muito louco, porque quando rolou toda a situação comigo do show e tal, muita gente acha que foi a primeira vez que eu fui criticado, ali que aconteceu alguma coisa comigo, mas eu tô acostumadíssimo, tá ligado? Desde as pequenas esferas, as grandes esferas, desde... Mano, a gente que é preto, que é, sabe, que vem de outra realidade, a gente desde criança, mano, a gente ouve o tempo inteiro, tá ligado? Então, só que aí como a gente é bom em algumas coisas melhor que os caras, a gente também ouve elogios. Só que como que a gente vai se apegar só nos elogios e quando, no mesmo dia que o cara fala que você é bom de bola, no outro dia tem alguém pôr na mão na bolsa pra atravessar a rua quando você tá atravessando. Então, nós que vêm desse lugar já tá acostumado a lidar com essa dualidade, de uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, sabe? E por isso que nós é fortão mesmo, por isso que nós vamos aprendendo a ser forte e a não ceder toda hora, não ficar pedindo desculpa toda hora, não abaixar a cabeça toda hora, porque a gente é acostumado a viver de cabeça baixa, nós somos criados pra viver de cabeça baixa. Na escola pública, os caras não ensinam a nós a se emancipar, os caras ensinam a nós a ser funcionário de alguém, sabe? Então, assim, não vou abaixar a cabeça, velho, tá ligado? Mas vou respeitar todo mundo também que tem opinião, ideia diferente da minha, só que pra mudar a minha, a pessoa vai ter que ter argumento, vai ter que debater, vai ter que me mostrar, sabe? E é isso. Quando é que você passou a ter essa consciência toda, de honga? Como eu te disse, né, desde criança eu tô acostumado a sofrer, velho, sabe? E aí o sofrimento vai criando na gente uma casca, uma armadura mesmo, sabe? Então até quando a gente erra, a gente já sabe o que vai vir, velho, sabe? Eu não assusto mais, sabe? Infelizmente, agora eu me indigno com covardia, com mentira, eu me indigno. Mas assustar, infelizmente, velho, eu não assusto mais, pela realidade que eu cresci, sabe? Eu vi coisa muito mais grave acontecendo, você entende? Eu dei emprego pra nego que já roubou, pra nego que já matou, tá ligado? Então, tipo assim, eu ajudei pessoas a se reinserir, tá ligado? Então, certas coisas pra mim não são tão longe de ser o bastante pra gente começar a pensar em cancelar ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Eu vejo coisa muito mais sinistra. Eu acho que essa galera que tá nessa onda de cancelar, de não sei lá o quê, é uma galera que talvez não conheça a realidade do Brasil, a realidade da quebrada, a realidade do dia a dia, sacou? Você convive na esquina com a dona que trabalha o dia inteiro, e na mesma esquina você convive com o cara que mata, tá ligado? E depois você convive com o polícia que chega esculachando, e você convive com aquilo tudo. Essa é a realidade do Brasil, tá ligado? Se for pra cancelar, nós vamos cancelar o país inteiro, porque o trem tá feio, mano. E o trem tá feio por uma realidade que eles colocaram a gente, tá ligado? Não foi a gente, a gente não inventou nada, sabe? Sacou? Tipo assim, quando acabou a escravidão, os caras foram lá e colocaram nós pra fazer qualquer coisa. Vai lá, vai lá, neguinho, vai lá, dá um jeito aí, sacou? Então assim, não dá pra se assustar e nem pra se apegar demais aos elogios. A luta é muito maior. Uma poção de dedo pra nós, ó, medo pra nós, ó, arma pra nós, ó, testa com nossa pontada pra nós, ó, cá entre nós, ó, como é que desata esses nós? Mais um virou preso, outro pelo que é pra nós, ó, gato, eu pensei demais em nós, ó, pra nós, ó, casa pra nós, ó, mas nós vai virar assunto lá pros nós, ó, neguinho mudou de vida e esqueceu de nós. Ô, Jonga, tem um grito de guerra, que na verdade não era grito de guerra, se tornou, que faz parte da música Olho de Tigre, que é Fogo nos Racistas. Essa expressão, Fogo nos Racistas, ela chega a ser citada várias vezes, todos os dias nas redes sociais, e nos seus shows, em vários momentos, a galera para pra gritar Fogo nos Racistas. Você acha que vai chegar o momento da nossa existência, da nossa encarnação, digamos assim, que a gente não vai precisar lutar tanto contra isso, que o racismo estrutural vai diminuir ou vai acabar? Você acha que vai chegar a esse ponto? Você tem essa esperança? Eu acho que a forma melhor de mudar isso é quando a gente começar a criar nosso povo pra ser líder e não pra ser subalterno. É o que eu tava falando ali antes, a gente é criado pra ser subalterno, então quando o cara aponta o dedo na nossa cara, a gente cala a boca, abaixa a cabeça, porque a gente tem medo de ser demitido, a gente tem medo de ser preso, a gente tem medo de tudo. O tempo todo a gente tem medo de tomar um tiro da polícia, a gente tem medo de tudo. Então, quando a gente for criado pra ser líder, a gente não vai ter medo, sabe? A gente vai saber quem que a gente é, o que que a gente merece, o que que a gente pode, o que a gente não pode. E, enfim, nós vamos tá ocupando os grandes cargos também, sabe? É uma coisa que aos poucos tá acontecendo, mas quando tiver realmente acontecendo muito mesmo, aí talvez comece a passar. Mas é uma construção muito longa, porque a história do racismo no nosso país é longa, né? A gente ficou muito tempo sendo escravo, né? E... É. Então, não é tão simples, assim, acabar com isso, sabe? Não é uma questão mais de opinião, do cara simplesmente, ah, mas eu gosto de preto, mas eu não gosto, é uma coisa muito maior, sabe? É uma coisa que tá entranhada, assim, ó, é tipo, tá no DNA já. Então, a gente precisa de... de tá nos grandes espaços, vai ser uma forma meio que de forçar essa coisa a acabar, né? Então, com o tempo, as pessoas vão realmente entender, né? Que não faz sentido, que isso é errado. Mas no primeiro momento, a real é que a gente vai ter que ir na força, na marra, fazer isso acabar, porque a gente não aguenta mais. Jonga, muito obrigada por esse papo. Eu vou me despedir de você, tá na hora da gente encerrar o programa com dor no coração, porque conversar com você é sempre uma alma, uma alegria. Muito obrigada pelo seu tempo. Nossos ouvintes que amaram essa entrevista, te encontram nas redes sociais como? Arroba Jonga? Jongador. 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 Muito maravilhoso. É a única coisinha, a brincadeirinha, né? É só isso. Jonga, volte sempre. Instagram, Jongador. Instagram, Jongador. Não tem mais rede social nenhuma. Só o WhatsApp pra quem é próximo. Detesto tudo isso. Qualquer dia eu vou sumir de lá, vou fazer só a música. Vocês vão ouvir só a minha voz, nem mais ver minha cara. Não some de lá, não, que eu quero notícias do Jorge. Jorge tá escondido também. Jorge só vai aparecer no dia que ele quiser. É agora, só quando ele for mais velho. Alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando o Faro aqui no canal da Nova Brasil FM do YouTube. O Faro é o programa da Nova Brasil que traz pro Dayo as novidades da música brasileira. Toda quinta-feira, 10 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. Toda semana eu recebo um convidado pra lá de especial. E assim que acaba o programa, os melhores momentos vêm aqui pro YouTube. Curtiu essa novidade? Então, ó, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais e ajude o Faro e a música popular brasileira a ocupar todos os espaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.